Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo de Fortnite E sim, né, tô postando mais esse vídeo porque tem mais coisas que eu quero compartilhar aqui com vocês Vocês estão vendo agora o trailer de jogabilidade, certo? Por isso que eu achei importante fazer esse vídeo, porque esse trailer mostrou muita coisa já interessante pra gente E não é só isso, tá? Além dos locais que aparecem ali das armas Aconteceu outra coisa muito importante É que foi liberado uma atualização aparentemente pra algumas contas no Android E essa galera que joga em dispositivo novo, né, pode ver algumas paradas que vão chegar na próxima temporada Por exemplo, a primeira versão do mapa que vai ser essa versão aqui A gente pode ver já o mapa todo colorido e vai ser de fato o mapa da temporada 5, né, já ali com o bioma de deserto Então esse vai ser o mapa que a gente vai começar na próxima temporada Com o Lago do Saque normal, a gente pode ver que não tem cubo ali, não tem nada Lembrando, né, que apareceu aqui no trailer que vai ter a versão do cubo também, da ilha flutuante ali no lago A gente pode ver torres tortas, a cratera empoeirada ali já toda arborizada Tem bosque gorduroso, margens esnobs, enfim, não vou falar todos os locais aqui Mas vocês podem ver que esse vai ser o mapa que a gente vai começar na próxima temporada Dê uma boa olhada qual local você vai estar pousando primeiro, né, e outra coisa, como eu falei A gente pode ver no trailer uma parte da ilha flutuante Que ela começou a aparecer lá na sexta temporada Ou seja, confirmando pra gente que o mapa, ele vai ficar sendo atualizado aí na próxima temporada, né Então como essa aqui vai ser a primeira versão A versão com a ilha flutuante que é da sexta temporada pode ser a segunda versão do mapa E depois, né, teremos o bioma de neve chegando Como eu já comentei, ele foi vazado também, certo? Mas só comentando com vocês que sim, agora é 100% confirmado O mapa, ele vai se modificando ao longo aí da temporada ou dia do jogo Né, eu não sei até qual temporada vai ficar Mas a gente pode ver numa cena do trailer também O meteoro, né, a gente pode ver ali em cima no canto esquerdo O meteoro que chegou no mapa na temporada X, né Ou seja, eu acho que vai ser da quinta temporada até temporada X As atualizações do mapa Então vai mudar muita coisa Né, acho que a cada quatro ou cinco dias o mapa já vai estar sendo modificado Porque se a gente começar a contar aqui É a quinta temporada, sexta, sétima, oitava, nona e temporada X São seis temporadas de mapa sendo atualizado E a temporada não vai durar seis semanas Né, vai ser um mês Então vai ser um pouquinho menos Ou seja, nessa matemática Eu acredito que o mapa, ele vai se atualizando a cada quatro ou cinco dias Que é uma parada muito boa, tá ligado? Acho que todo mundo gosta de ver o mapa sendo atualizado Ainda mais nesse sentido, assim, né, do mapa antigo Né, sempre tá aparecendo aí as temporadas do capítulo 1 Enfim, né, só confirmando que já tava sendo especulado Agora a gente pôde ver nesse trailer de jogabilidade E outra coisa importante vazada pro pessoal do Mobile É que foi identificado que o nível máximo Que a gente vai poder pegar recompensas É o nível 70 Mas calma, tá? Isso não significa que o passe de batalha vai ter 70 categorias E sim que se você chegar no nível 70 Você pega todas as recompensas do próximo passe O que muita gente tá falando É que vai ter somente 50 categorias no passe de batalha E os outros 20 níveis são de categorias extras ali, né De recompensas extras no caso Né, de super nível, vou dizer assim Certo? Que já foi vazado que sim Vão ter estilos extras Pra gente estar desbloqueando Então a princípio, chegando no nível 70 Você pega todas as recompensas da próxima temporada E mais skins também apareceram nesse trailer Uma delas é uma versão feminina do Rex Exatamente Uma skin que fez muito sucesso no capítulo 1 Vai estar recebendo essa nova skin no seu conjunto E também a gente pode ver nessa cena Três skins com matemática do atemporal, né Muita gente tá se perguntando Se ia ter alguma skin misturada com a temporal E pelo jeito vai ter esse pacote aí Que vai estar chegando na loja Como são três skins com o mesmo tema Acredito, né, que vai ser um pacote aí pro dinheiro real A gente pode ver o peixoto ali no fundo Misturado com a temporal No canto esquerdo Eu acredito que é a mistura do atemporal com o caveirão Certo? E no canto direito ali Né, mais no meio da imagem no caso Eu não sei qual skin que é exatamente A galera também não entrou num consenso ainda Mas é uma outra skin que vai fazer parte Desse conjunto, né Com fusões aí A skin do atemporal E bom, agora eu quero falar sobre os veículos Muita gente me perguntou Se os carros eles vão continuar Eu acredito que não, tá? Já que no capítulo não tinha os carros pra gente dirigir E muita gente comentando que Talvez os carros antigos Né, por exemplo Esse carro aqui Que tinha no mapa ali e tudo mais Eles sejam dirigíveis, tá ligado? Mas eu acho que não também Né, a princípio é que o game está colocando Muitos veículos de volta Então eu não acho, né Que a gente vai poder dirigir carros Camionetes Na próxima temporada Mas não vai fazer falta, né Porque vão ter muitos veículos E já aproveitando aqui o assunto de itens Apareceram mais armas também nesse trailer E eu já quero dar o resumo De todas as armas confirmadas Tá, que apareceram em trailer ali Que vão estar na próxima temporada A Pump A Scar A Tática O Lançador Quádruplo A Deagle O Rifle de Caça A Bazuca Normal Granada Grudante A Metralhadora Leve O Rifle de Assalto Pesado O Rifle de Assalto Padrão Antigo Né, a famosa M4, M16 Como a galera chamava A Desempuxadora A Minigun E a Fenda do Ferro Velho Todos esses itens São 100% confirmados Afinal, apareceram Em todos os trailers ali Anunciados pela Epic, certo? Mas eu não sei se todos eles Vão voltar já amanhã Tipo, logo no início Talvez alguns Fiquem aparecendo semanas depois, né Porque, por exemplo Alguns não foram lançados Antes da quinta temporada Então vamos supor Que se a próxima temporada Vai ficar o mapa sendo atualizado Da quinta até a temporada X Pode ser que quando chegar Na temporada 7, por exemplo Apareçam os itens Que foram lançados naquela época Tá ligado? Pode ser que a Loot Pool Fique variando também Aí nas semanas Da próxima temporada Mas enfim Esses itens Vão estar chegando Em algum momento E agora Três itens Que estão sendo especulados Já foram meio que vazados Mas não 100% confirmados Porque não apareceram, né Nos trailers Que é o Míssel Teleguiado Mochila Jato E armadilha antiga também Certo? Mas, né A gente sabe Quando é vazado Quando é especulado Geralmente tá certo Então já fique feliz Eu tô muito feliz Com a volta do Míssel Teleguiado Finalmente Depois de muito E muito tempo E pra fechar Falando nos veículos Vai ter a volta Do carrinho de compras Do driftboard Carrinho de golfe Quad a jato Do avião E também Da bola do hamster Certo? Seis veículos Do capítulo 1 Todos eles Basicamente Aí aparecendo Por isso que eu falei antes Que os carros Não vão fazer falta Vão ter muitos itens De mobilidade Além da mochila jato Também, né Como eu acabei de falar Pode estar retornando também Então essa é a loot pool Que a gente sabe, né Que vai aparecer Talvez tenham mais itens Também, né Que não foram vazados Que não apareceram em trailer Que também voltem, tá ligado? Então comenta qual item Você acha Que poderia voltar também Na minha opinião Já tem muitos itens legais Aparecendo aí Que vão voltar Eu não acho que Vai fazer muita falta Um item ou outro Já tem muita coisa Voltando aí Tá tudo me surpreendendo, tá ligado? Como eu falei pra vocês Não achava que Até a loot pool Epic Games Vai colocar quase toda A loot pool Do capítulo 1 de volta Vai ser uma temporada Muito especial Com certeza, né E falando do horário Da atualização, né Hoje mais cedo Eu postei o vídeo Ainda não tinha sido anunciado Mas a Epic Games Mas a Epic Games já comentou Nas redes sociais Que vai ser realmente As 4 horas da manhã A atualização, tá? Mas provavelmente Os servidores Só vão ficar online Aí por volta Das 6, 7 horas da manhã Beleza? Mas é claro, né Que logo cedo Eu já vou estar trazendo Todas as novidades Vazamentos aqui pra vocês Na verdade Quase tudo meio Que já foi mostrado pra gente Né Mas enfim Esse é o horário Oficial então Da atualização De amanhã Então é isso, rapaziada Se tu curtiu o vídeo Deixa o likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito, né Claro, não esqueça De apoiar algum criador Na compra do passe Amanhã, né Quando for lançado aí Que ajuda a gente demais Então é isso, né Oficialmente agora Nos vemos na próxima temporada Valeu, falou Se eu fui